A CIDADE NO BRASIL É tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa Que eu fico sem jeito Sou eu sozinho E esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser A CIDADE NO BRASIL É tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente É tanta coisa Que eu fico sem jeito Sou eu sozinho E esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente É só o coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser Aprender a só ser Aprender a só ser Aprender a só ser O coração Aprender a só ser Aprender a só ser Obrigado.